Música Traz bem meu som Traz bem meu funk Na batida do som Bora Pro funk, som Que tal Pro funk, som Femme bom Femme bom Femme bom Will Yo Brand new funky Brand new funky Brand new funky Na batida do som Na hat Na batida do som Eu estou bem Eu estou bem Will Dançando Dançando O Joe No funk No funk Na hatida Muito louco Diga Diga No funk No funk No funk No funk Diga 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 Traz brilho, sou Traz brilho, meu funk Na batida do sol É funk, sou Funk, sou É funk, sou É funk, sou Give me, gui, gui, gui É du fã, Marco Aurélio Dançando o som O som O som